Sorria, você está sendo filmado. Hoje é um dia especial. Estamos aqui com o homem, a lenda, o mito. Delermando Vieira. Autor de, entre muitas outras coisas, O Lírio Imperfeito. Os Deuses Malditos. Põe maldito nisso. Põe maldito nisso. E os Tambores da Tempestade. Tambor! Delermando, me diga uma coisa. Qual é a dor de amar demônio? Me conta. A dor maior do ser humano. Amar o que é desagradável, impossível às vezes suportar. Durante a sua eternidade, pouco mais de alguns segundos. Que maravilha! Poeta, você é poeta, você é cultista. Você é um grande escritor goiano. Talvez o mais premiado do Brasil, talvez. Um dos mais premiados do Brasil. De Goiás, com certeza. Um pouquinho, né? 558. Bondade sua, amor. E fala, Delermando, qual que é o sene da sua poesia? Quando você escreve a poesia, você está querendo chegar aonde? Eu quero transmitir a dor, a angústia, a solidão, o abandono. Eu trabalho muito com a dor humana, com os abismos, com as profundidades do ego, do ser. Aquelas coisas quase impossíveis que a gente suporta no dia a dia. Na verdade, minha poesia é existencial. Eu trabalho o lado escuro, o lado sombrio da alma humana. E com muito amor, às vezes. Que fantástico! Então, tem aquela história, né? Que quando você olha para o abismo, o abismo olha para você. Quando você olhou para o abismo, olha para o abismo. Olha para o abismo. O abismo está lá. O abismo está lá. Eu não vou mostrar para vocês, porque vocês estão tão preparados para isso. Delermando, me diga. Olhando para o abismo. O abismo olha de volta para você. O que você viu? O que você viu no abismo? Eu acredito que é só descendo que se sobe. E eu costumo dizer que muitas vezes é preciso se perder para se achar. Essa é uma verdade muito grande. Não é impossível, ou às vezes até impossível, mais que impossível, achar o que não se perdeu. Por isso que eu digo, às vezes é preciso se perder para se achar. E você já perdeu algum chapéu algum dia? Aquele chapéu, aquele chapéu, que você sabe que chapéu é esse, né? Um chapéu indecifrável e sombrio eu perdi. Não sei com quem está, porque se está com alguém, eu diria, tomo cuidado. Tomo muito cuidado. Muito cuidado com esse chapéu. Ainda mais em Goiás, porque o pessoal gosta de usar chapéu, né? Ainda mais em Goiás, nosso estado maravilhoso aí. Ainda mais, agora até na Câmara Municipal, né? Câmara Estadual, né? Que agora pode usar chapéu lá, né? Pode. Então, Deler Manoel, me diga o seguinte. Qual é o grande poeta goiano tirando você? Olha, eu diria que tem admiração por vários aqui. Eu acho que a nossa literatura é grandiosa. Um dos melhores, não só do Brasil, da América Latina. Nós somos grandes tutores, grandes poetas aqui. Eu tenho um facinho muito grande pelo poeta do meu irmão, que é extraordinário, que vai além dos limites. Valdivino Braz. O mito Valdivino Braz. O mito Valdivino Braz. É o nosso único trabalho dele. É uma afinidade muito grande nós temos. Eu convivei com o Valdivino Braz quase 40 anos. Para mim, é um grande estudante, todos os mostres, todos os mostres da América Latina. Hoje, Valdivino Braz. Com certeza. Que dupla é essa, hein? Que dupla é essa? E o grande contista, me diga. Quem é? Olhe para lá e diga quem é o grande contista. Tirando você. Você não conta. Eu sei que... Eu diria, por exemplo, que os contistas têm vários contistas bons em Goiás. Grandes contistas, né? Bons mesmo. E eu tenho, por exemplo, na região velha aí o Bernardo, que é extraordinário. Eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do Miguel também. Do Valdivino Braz também como contista. Do seu trabalho também, você é um grande contista. Do Cristiano também, né? De Veras, né? De Veras, o bom, muito bom. E tem um pessoal bom. Nossa literatura é muito rica, muito forte. Pena que, às vezes, nós nos incorremos nos lances de não apreciar a gente mesmo. Eu acho que o povo goiano precisa ver isso aí. Voltar os olhos para os seus artistas, para a sua terra. Dar valor assim. Fazer como os goianos fizeram. Entendeu? O povo goiano só sabe estender tapete para o pessoal de fora. Vê o que você faz aqui em termos de arte, sabedoria. Nós temos grandes mulheres na nossa vida aqui. Essa é a lição do mestre. E me diga, quem influencia o mestre? Quem você acha que são os autores que você dialoga, que a sua obra dialoga, que você lê, o que te influenciou diretamente? Hoje, assim, a princípio eu tive uma influência muito grande do Edgar Poe, né? Aos meus 12, 13 anos da literatura dele. Uma influência muito grande. E também depois, com o passar dos anos, eu fiquei muito preso também ao Borges, ao grande Borges, né? O Luiz Borges. E também ao Franz Kafka, e também ao Cortázar, esse povo do Realismo Fantástico. Que eu faço um pouco do Realismo Fantástico. Sim, é um dos seus pontos fortes. Então, são grandes estruturas. Eu, para ser sincero, vou te falar a verdade. Eu falo isso, às vezes, quando eu me aposto na Academia Verdeleza. Eu falo isso, e as pessoas, às vezes, eu sei que alguns ficaram assim. Mas se eu te falar uma coisa, isso é verdade. Eu li toda a obra do Machado de Assis, dos meus 16 anos, dos meus 25 anos. Eu li tudo do Machado. Eu acho ele extraordinário, fantástico o Machado. Mas eu tenho uma queda maior para o lado mais sombrio, da literatura, mais, né? Que diz respeito ao Realismo Fantástico, né? Ao Spenso, ao Ministério. Que eu acho que o que vende, a própria empresa sabe disso hoje. O que vende é o impactante. É o impactante. É o que chama atenção. A Globo mesmo, a TV Globo mesmo, a televisão Globo, agora que ultimamente ela começou a produzir umas minicérias dentro desse escovo, dentro dessa verdade. Ah, com mistério, com violência. Ela aprendeu, não sei se ela sabia ou não, mas ela melhorou muito nisso aí. Ela aprendeu a fazer. Então, você pode observar que várias minicérias que estão vindo aí da Globo, tem esse escovo aí, tem essa profundidade. Esse acabou-se do sombrio, do estranho. Porque o que vende é o impactante, é o estranho. E é o estranho. A empresa sabe disso. A empresa mundial sabe disso. Com certeza. Não é? O que faz sucesso é isso. Você falou do Edgar Allan Pooh. Ele tem o curvo. O que é o curvo brasileiro? Qual ave representa o curvo brasileiro? Na verdade, o que representaria o curvo brasileiro seria justamente essa área que eu estou te falando aí do sombrio, da literatura impactante, a literatura que chama atenção aqui, que de repente assusta. E é preciso que se assuste e seja impactante em termos de sabedoria. Não basta apenas fazer o impactante, o sombrio, sem dar uma certa sensibilidade, certa importância ao crescimento individual e universal do ser. Perfeito. Se eu quisesse fazer, só fazer no mesmo. Eu mesmo trabalho o impactante, o estranhamento, a assessoria, mas no fundo eu costumo passar para o leitor alguma coisa que ele possa colher e tirar daquilo ali em termos de sabedoria e de evolução. Se é que eu tenho um pouco de sabedoria, não sei se você tem. Demais a conta, demais a conta. Temos que aprender com você muito. E é o seguinte, temos que aprender tudo que ele falou é agora ou nunca. E como diz ele garampou, é agora ou nunca. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nevermore. Nevermore.